Música A vela não é hotel, guitarra não é novela Balera, gata, desgraçada, desgraçada Balera, gata, desgraçada, desgraçada Balera, gata, desgraçada, desgraçada Ese peguei a barriga, tem caçada Tureza, hermigua, três festas, milhoada Música, o que se perna, mundo quer ter sangra Romba de Hiroshima, estou e a engana A pessoa não é hotel, a perna vira trança Dança aqui meu, veneno na minha casa A vela não é hotel, vida não é novela Mal é a graça de graça, carinho no mundo daquela Mulher pro carinho, menino que a rua bateu Enxergando o cabelo, não vendo o desejo A vela não é a graça de graça, carinho no mundo da minha casa A vela não é hotel, vida não é hotel, vida não é hotel, vida não é hotel Tudo pra os invernos, tudo pra quem sangra Bomba de Hiroshima, espoio de uma engana A vela não é final, a vela não vira dança Não saiba nem de mel, veneno na minha casa A vela não é hotel, a vela não vira dança Dança aqui meu, veneno na minha casa A vela não é hotel, vida não é hotel, vida não é hotel